Olá, candidato, candidata. E aí, quando será a sua vez de ser aprovado? Com certeza, essa é uma pergunta que você fica se questionando em sonhos, à noite, quando vai dormir, quando acorda, não é assim? Muitas vezes fazendo planos para o seu futuro, puxa, quando será a minha hora? Quando será a minha vez? E certamente, quando essa hora chega, administrar o sucesso é uma situação que também exigirá muito de você. Nesse módulo aqui, nessa videoaula, nós vamos estar falando da aprovação ser uma realidade. Chega um momento que você constata realmente que a aprovação, ela é uma realidade. Você vê que os seus colegas começam a ser aprovados e você realiza isso. Ou seja, muitas vezes a ficha não cai. Você busca o concurso e você se esforça, se empenha, se dedica. Até o momento em que você vai se tornando um candidato que aspira a esse cargo maduro, que tem ritmo, que tem cadência, que flui, que tem propósito, não é? O que vai acontecendo com você? Você vai cada vez mais querendo. Você vai cada vez mais aumentando a dose que diz respeito ao teu desejo. Aquele seu desejo que iniciou todo o processo, o você querer, o você ter um propósito da sua vida. E diga-se de passagem, um propósito digno, não é? O que vai acontecendo com você? A tua vontade de ser aprovado aumenta. Cada vez mais que você trilha um percurso, a sua vontade aumenta. Você vai elevando o seu nível de querer que agora se concretize aquilo que você tanto espera. Só que você não sabe muito bem como é isto de ser aprovado. Porque você está adaptado à situação de sempre estar preparando, se preparando, se preparando, se preparando. Até que as suas colegas, seus colegas começam a ser aprovados. E você fala, está acontecendo. O meu grupo aqui, a turma que eu conheço, o pessoal com quem eu falo, está começando. É como pipoca, né? Estoura um, estoura outro, estoura outro. Estoura no bom sentido, né? Pipoca, vai pipocando. Ou seja, as aprovações vão acontecendo. Aí a tua ficha cai, né? Essa expressão é do senso comum, mas ela é muito interessante, até engraçada. Quando você fala, realizei, né? Quer dizer, realizei o processo mental de sua aprovação, de fato acontece. E aí você começa a criar um nível de expectativa e até de ansiedade positiva, não é? Ai meu Deus, acho que a minha hora também vai chegar. Acho que eu também estou no ponto. Acho que eu também posso ter uma aprovação a qualquer momento. Como que vai ser isso? Então, até então, você estava administrando o acompanhamento da tua vida. Que é muito diferente de estar numa outra etapa que é prestes à sua aprovação ocorrer. E isso você começa a dimensionar mais facilmente, poderá ser de outra forma, mas mais facilmente identificando nos outros. Você começa a verificar que as pessoas com quem você troca informação, com quem você estudou junto, com quem você fala mais, com quem você senta perto, enfim, nas aulas, com quem você sempre telefona, com quem você almoça, que estão entrando, vão ingressar. E aí você também passa a evoluir no sentido. Quando será a minha hora? Quando será a minha vez? Então, saiba o seguinte, que o sucesso precisa ser administrado. Nessa hora, quando você estiver numa curva ascendente de excelência técnica, você vai precisar de um autocontrole emocional muito bom, para que você se mantenha em curso. Isso significa o quê? Como um navio, né? Você é o seu comandante, você tem que manter o curso da viagem. Não perder a mão, não perder a cabeça, não perder o pé, quer dizer, correr demais ou diminuir a velocidade. Então, essa precisão, esse exercício da precisão, começa a ser algo do qual você vai trabalhar. Então, esta etapa fica para trás, aquele que se dedicou imensamente, aquele que fez toda uma trajetória de uma determinada maneira, não é? No seu dia a dia, ganhou respeito, ganhou confiança, ganhou conhecimento, ganhou discernimento, tem um pensamento, uma base do seu pensamento, tem uma base de pensamento, tanto pessoal quanto profissional, adequada, apropriadas. E para isso, ele vai partir, ele e ela, candidato, vão partir para uma nova instância, que será o momento de a bola estar batendo na trave, sabe? Então, quando nós estamos assistindo lá, aquele jogão, né? Aquele jogaço lá no domingo, ou nas quartas-feiras, você começa a verificar que quando a bola começa a bater na trave, está chamando o gol, está chamando o gol. Então, esse momento, ele é muito diferente daquele momento já vivido. É um momento que você quase que se despede, não inteiramente, mas você vai manter aquele ritmo, porém, adequando as suas emoções, aguardando as tais bolas na trave, bolas no gol. Quando você começa a ser classificado, quando seus amigos começam a ser classificados, quando seus amigos vão para outras etapas seletivas, quando você também começa a desejar isso, e a esperar que você, então, estaria também pronto para esse momento. O que pode ocorrer é que o tempo de cada um é muito diferente do outro. Então, é verdade que, para algumas pessoas que são próximas a você, quando a aprovação acontece, muitas vezes parece que ela é, assim, rápida, não é? Extremamente veloz. e aí você meio que aguarda a sua e ela não vem. Tome muito cuidado. Esse seu momento, é preciso equilíbrio. Não enverede pelo caminho negativo de se contaminar com um sentimento negativo do tipo, puxa, ela foi aprovada e eu não. Nossa, aquele ali, ele foi aprovado e eu não. E isso ir, de alguma maneira, aumentando o cerco, te pressionando. Como? Tá vendo? Eu não sou tão bom quanto eles. Então, nessa hora, você estaria abrindo guarda, abrindo a sua guarda, né? Para uma condição muito negativa em relação ao seu desempenho. o que seria um grande erro. Ou seja, jamais faça leituras desta etapa que você está, que eu estou chamando aí essa etapa de forma divertida, de estar batendo na trave. Não é? Jamais. Tome muito cuidado de atrelar este seu período, que é um período muito promissor. e caso você dê um banho de água gelada nesse período promissor, você é capaz de interferir a ponto de voltar à etapa anterior, que seria de manter-se em aprimoramento constante, manter-se num ritmo capaz de definir essa maturidade do candidato. Então, quando você entra nessa outra etapa de estar num momento propício, promissor de sucesso, promissor de aprovação, não é a hora de se aliar com pensamentos dos quais colocam você em desnível em relação aos demais que estão sendo aprovados. Tome muito cuidado para não se contagiar negativamente. Isso acaba ocorrendo quando você praticamente se vê como não escolhido. É como que aquela imagem infantil quando a mãe ou o pai vai colocar no colo o seu irmão e não você. E você fica de fora olhando. Então, estas situações de estar vendo que a oportunidade boa está indo para o outro, é praticamente o outro é o escolhido e eu não. É quase que uma relação íntima como essa filial do filho que se sente preterido, ou seja, não escolhido pela mãe para ganhar um colinho ali naquela hora. Então, veja bem, a mãe não esquece. Se é uma mãe generosa, ela vai pôr um filho uma hora no colo, outra hora ela vai pôr o outro, não é isso? Então, vai ter um momento que o teu irmãozinho é que vai estar olhando e você que vai estar no colinho, não é assim? Em outros momentos, os dois estavam no colo e em alguns momentos nenhum dos dois estava no colo. Então, veja bem, segure esse momento. O estar batendo na trave é um momento muito importante. Ele representa sucesso para você. É um momento promissor. então, tome cuidado, segure essa onda aí da mente para que você não possa cometer a falha de fazer você regredir para uma outra instância como aquela criança que chora porque a mãe pôs no colo o irmão e não a ele. E com isso, essa criança vai ficar chorando, fazendo birra, vai ficar chutando o irmãozinho, na próxima vez ele vai maltratar esse irmãozinho porque ele vai entender que o irmãozinho é que tem preferência e ele não. Então, veja bem, não entenda desta maneira. Tome muito cuidado. Tá? Então, fica aí essa orientação para você que está verificando que a aprovação está perto, está no seu ambiente, está presente entre os teus colegas, entre as pessoas próximas que você tem aí na sua vida de candidato e de candidato. Tá? Então, eu vou te dizer aí do blog, no site do JCConcursos, acompanhe lá que você tem vários artigos lá no blog da Luísa Ricota, à esquerda, assim, do site do portal, né, do JCConcursos e o UOL, não é? E também falar para vocês do Twitter, acionem lá o Twitter para ficar a par, assim, de pensamentos, de ideias, de novidades, de artigos, não é? Na medida do possível, o tempo nosso também é bastante corrido para vocês, né? Então, são informações para vocês, guerreiros e guerreiras, que eu respeito muito. Até mais!